Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia na tarde desta terça-feira, dia 7 de julho. Passamos a transmitir a partir de agora a reunião ordinária do plenário, que é conduzida pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arante. Nesse momento, o professor Clayton faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Clayton, segundo a secretária de Oc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência ser lida, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2075, 2077, barra 2020, os requerimentos números 5.824, 5.825, 5.926, 5.953, 5.956, 5.958, a 5.961, barra 2020. Proferem discursos os deputados Antônio Carlos Arantes e Celinho Sintrossel, as deputadas Beatriz Serqueira, Laura Serrano e Ana Paula Siqueira e o deputado Sargento Rodrigues. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, as deputadas e os deputados que quiserem discuti-la, manifesta-se pelo chat online em até um minuto. Por causa do coronavírus, houve algumas mudanças aqui nas reuniões. Uma delas é que há esse tempo de um minuto para a discussão da ata da reunião anterior, que acabou de ser lida pelo professor Clayton. Geralmente não tem isso, mas como a maior parte dos deputados participa da reunião de forma remota, é dado esse tempo para que eles possam fazer algum questionamento, caso haja alguma discordância com a leitura dessa ata. Daqui a pouquinho tem a fase dos oradores, que vão participar também de forma remota. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vossa excelência está me ouvindo? Perfeitamente, fique à vontade. Queria só pedir uma segunda atenção de vossa excelência. Eu preciso fazer uma questão de ordem e eu preciso fazer a leitura, com base no artigo 5.6 e 1.66. Gostaria que vossa excelência pudesse ter um pouco de paciência, porque eu preciso regimentalmente fazer a leitura na índice. Tudo bem, presidente? Ok, Sargento, fique à vontade. Agora, logicamente, tendo um bastante equilíbrio, né? Ok, presidente. Acabei de protocolar agora. Seletinho, senhor presidente da Assembleia dos Ativos Estados Unidos Gerais, o deputado que se descreve vem apresentar a questão de ordem e a tramitação da proposta de emenda à Constituição 55 de 2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. E do projeto de lei complementar 46 de 2020, que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui os fundos de previdência do Estado de Minas Gerais e altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 e da outras previdências e nos termos a seguir. A proposta de emenda constitucional 65, em resumo, pretende alterar o sistema presidencial dos servidores públicos estaduais e o projeto de lei complementar 46 de 2020, em outras medidas, pretende introduzir a lei progressiva de contribuição e cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos do Estado, além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem justos em razão do exercício do cargo que ocupa. Ambas as proposições foram enviadas a essa Casa Legislativa pelo governador do Estado em 23 de 6 de 2020, ou seja, o governador do Estado escolheu um momento especialmente conturbado em todo o mundo e, por óbvio, no Estado de Minas Gerais para inaugurar o processo educativo para tratar de assuntos tão relevantes e especialmente sensíveis não só para a política macroeconômica do Estado, mas principalmente para a vida de cada um dos servidores públicos estaduais. Com efeito, o governador do Estado editou o decreto com numeração especial 113 de 12 de março de 2020 que declara a situação de emergência em saúde pública do Estado do Covid-19 e dispõe sobre as medidas para o seu empreitamento previsto na Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro de 2020, ou seja, em termos de pandemia do Covid e do coronavírus causador do Covid-19, que impõe isolamento social como meio cientificamente reconhecido para tentar evitar a disseminação da doença. O governador enviou a esta Casa as referidas proposições de seu turno à pandemia do Covid-19, também impôs ao Poder Legislativo a adoção de medidas para a contenção da disseminação da doença por ele causada. Com efeito, houve a publicação de deliberação da mesa número 2733 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Assembleia Legislativa e o impediu, o comparecimento do PUP externo às atividades do processo legislativo. As medidas preventivas da ordem da taxa pela Assembleia Legislativa prosseguiram com a expedição do acordo de lixo publicado no Diário Legislativo no dia 21 de março de 2020, que estabeleceu procedimentos legislativos para apreciação e votação de proposições apresentadas ao Poder Legislativo. Nesse acordo ficou estabelecida, entre outras medidas, a suspensão de reuniões ordinárias, extraordinárias de plenário e de comissões, e os prazos regimentais somente deverão tramitar proposições consideradas urgentes pelo colégio de lixo e que elas serão objetos de deliberação em torno único. Pois bem, firmadas essas premissas, clarecemos que a presente questão de ordem tem por objetivo suscitar dúvidas sobre a interpretação sobre o texto constitucional e sobre o regimento interno da LMG nos exatos termos do artigo 65 do regimento interno. Sobre a questão constitucional suscitada, a dúvida que ora suscitamos diz respeito à constitucionalidade da tramitação da emenda à Constituição do Estado durante a vigência do Decreto de Conumeração Especial 113 de 12 de março de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública do Estado em razão do Covid-19 e dispõe sobre as medidas para o seu enfrentamento previsto na Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro de 2020. A referida dúvida teve fundamento na existência de limites circunstanciais imprícios à reforma constitucional, em especial àquele decorrente quadro de crise, que, ressalte-se, não é novo, mas que foi particularmente agravado pela pandemia do coronavírus que assola o mundo e, por consequente, o Estado de Minas Gerais. Sabemos que a Constituição do Estado estabelece limites circunstanciais explícitos para sua alteração, tal como previsto no artigo 64, parágrafo 2º, assim redigido. Artigo 64. A Constituição pode ser emendada por proposta. 1. De no mínimo um terço dos membros da Assembleia. 2. Do governador de Estado. 3. De no mínimo 100 câmaras municipais manifestadas pela maioria de cada uma delas. Parágrafo 2º. A Constituição não pode ser emendada na vigência de Estado de sítio ou de Estado de defesa, nem quando o Estado estiver sob intervenção federal. Porém, importante doutrina questiona sobre a existência de limites circunstanciais implícitos ao poder de emenda à Constituição, especialmente em quase grave crise institucional e econômica, e que tem capacidade de desecriminar o jogo político, desempenha papel importante durante o processo nacional de alteração de dispositivos constitucionais. É o que nos alerta o professor Ingo Wolfgang Saler em obra atual e de consulta obrigatória, o que poderá, sim, assumir relevância teórica e prática é a discussão em torno da possibilidade de se reconhecer limites circunstanciais em crise da reforma constitucional, tópico que não tem sido desenvolvido na doutrina, mas que se revela particularmente atual, quando se examina o quadro de crise polícia institucional e econômica vivenciada tanto pelo Brasil quanto por outros Estados, em sintonia com o que já tivemos a oportunidade de sugerir e discutir em ocasião anterior, embora maior aprofundamento na página 297, é no mínimo considerar que em caso de aguda crise polícia institucional marcada por expressiva instabilidade e desprestígio das instituições, a crise de confiança nos atores estatais somada, por vez, a uma crise econômica e depressão de atores econômicos poderosos. Emendas constitucionais de maior expressão, notadamente, que impliquem reformas que afetam os setores inteiros da população, impactos sobre direitos fundamentais ou mesmo ajustes importantes do desenho estrutural e organizatório do Estado. Não devem ser objeto de deliberação do Congresso, com efeito quadros dessa natureza, por exemplo, governo com baixíssimo índice de aprovação popular, expressiva parte dos integrantes do Poder Exativo e mesmo do Poder Executivo investigados em processo criminal impeachment. E chefia do Executivo exercida em caráter precário, aguardando novas eleições. revelam-se em regra mais gravosa que a figura da intervenção federal, um dos limites circunstanciais anunciado pelo artigo 61 da Constituição Federal, pois essa poderá ocorrer em situações que não tenham condão de interferir e, eventualmente, perturbar processos de alteração na Constituição, como é o caso da intervenção em virtude da falta de cumprimento de decisões judiciais, entre outros. curso de Direito Constitucional, Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marironi e Ingo Wolfgang. Saler, Saraiva, Educação, edição eletrônica, oitava edição, 2019. Posição, páginas, 2,958 a 2,972. E a pandemia do coronavírus que assola o Estado de Minas Gerais e agrava a já conhecida crise fiscal, aqui experimentada, é um exemplo perfeito e acabado de circunstância excepcional que nos parece colhida pela limitação, colhida pela limitação constitucional implícita ao exercício do poder de reforma à Constituição, tal qual sustentada acima. Ademais, é possível afirmar, sem receio de exagero, que os efeitos práticos que a pandemia do coronavírus tem causado em Minas Gerais muito se assemelham ao Estado de defesa previsto à Constituição Federal. Atualmente, o Estado foi atingido por calamidades de grandes proporções da natureza e estabeleceu na prática a medida coercitiva que impede o exercício do direito à reunião, ainda que exercida no seio das associações com efeito. Não é necessário muito esforço. Presidente, eu ainda tenho aqui uma, duas, três páginas para ler. Pergunta a V. Exª, o requerimento foi protocolado. Continua a leitura ou vale o protocolo feito à presidência? Apenas para deixar a V. Exª aí com a decisão. Eu gostaria que prevalecesse, que já foi vindo, Sargento, porque nós temos aqui mais sete, além de V. Exª, tem mais sete pessoas escritas para a fala, e isso, logicamente, prejudicaria o prazo deles. Então, eu gostaria que... Então, V. Exª, pode acolher o meu... Como é questão de ordem já protocolado em plenário? Muito obrigado. Será respondido oportunamente. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020, observando o disposto do inciso 2 do artigo 14 e no artigo 22º do Regimento Interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Civeges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Civeges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos nos termos do artigo 26º, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá a três minutos nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno Para realizar a parte, os parlamentares deverão manifestar-se pelo chat online escrevendo expressamente a parte. Para seguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online escrevendo expressamente questão de ordem e indicando a questão que pretende lucidar. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão à presidência, passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que vis restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos pelo grande expediente. para iniciar, a palavra, deputada Veninha. Abra seu microfone, por favor, deputada Veninha, você está com o microfone fechado. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar meus colegas deputadas e deputados nesta tarde, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu me inscrevi, presidente e colegas, nesta tarde para tratar de dois temas. Um tema que, apesar do alvoroço que nós estamos vivendo na Assembleia, que é o tema da reforma, mas nós não podemos esquecer do tema da Covid, né, e dos processos em Minas Gerais e no país, em meio a isso tudo. Estamos falando de um inimigo, vamos dizer, a vida das pessoas, que a gente, no mínimo, pode prevenir, e vamos dizer, tomar providências também, no caso das contaminações. Eu estou dizendo isso que, depois de uma semana sem atualizar os dados da Covid, o governo de Minas divulgou ontem os novos números da pandemia em nosso estado. E hoje, a gente também viu que o presidente Bolsonaro assumiu publicamente que deu positivo o seu teste, depois de fazer tantas aglomerações, andar tanto pelos cantos desse país, sem uso da máscara, né, contrariando, inclusive, as recomendações. Olha só que ameaça e perigo que a gente tem também no Brasil, né, de um presidente que não toma os devidos cuidados e depois testa positivamente. Quer dizer, isso é grave. É grave, inclusive, para quem esteve perto dele e andou por onde ele andou, que provavelmente vai ter que fazer o teste também. Mas, enfim, por que eu estou dizendo no caso de Minas? A nova metodologia, inclusive, presidente e colegas, ela cumpre uma lei que a gente aprovou nessa casa, que foi da minha autoria, da deputada Andréa Jesus e da autoria da deputada Ana Paula, que a gente pediu para a Secretaria de Estado e Saúde coletar e divulgar dados com esse recorte de raça e cor nos protocolos de atendimento. Quer dizer, os dados publicados pelo governo confirma o que havíamos falando, o que havíamos falando aqui nas nossas audiências e plenário sobre a grande quantidade da população negra que teria o maior número de óbitos em função de apresentar o maior número de comorbidade, enfim, da condição social que a população negra vive. E esse número fala o seguinte, a maior parte dos óbitos de Minas Gerais está entre negros. Olha, são 42% das 1.230 vidas perdidas em Minas Gerais. Os negros também são os mais infectados, representam 48% das notificações. Mesmo assim, em apenas 52% dos casos, o quesito cor ou raça foi computado, o que indica que esse número, de fato, pode ser bem maior, como é o que a gente acredita. Mas por que a vida das negras, dos negros, é maior, a morte, né? Por que a morte dos negros e negras é maior se a contaminação é menor? Por que evolui para quadros tão graves que levam ao óbito? A resposta, de fato, está em anos de escravidão, de ausência de política pública, de falta de oportunidade e de um racismo estrutural que ainda perdura neste país e que a gente não pode fechar os olhos. Significa que existe na população negra piores condições econômicas, de insegurança alimentar, tem menos escolaridade, que coloca esse grupo, de fato, nas piores posições do mercado de trabalho. Significa que locais que eles vivem não chega água de qualidade nem saneamento, enfim, condições mínimas para terem esse cuidado com a saúde e com a vida. Nós estamos falando desse racismo que interfere, inclusive, diretamente nos atendimentos médicos realizados com pessoas negras que foram muitas vezes negligenciados e de forma violenta e de forma grosseira. É nosso cenário de profunda desigualdade que vive em nosso povo negro. É nesse cenário de profunda ausência de política pública. É nesse cenário que a hipertensão e a diabetes são mais frequentes e ainda por cima, no caso da população negra, a anemia é falciforme que também é uma doença predominantemente entre nós e configurando mais uma comorbidade que facilita o agravamento do quadro do COVID. Além disso, Minas Gerais, segundo os pesquisadores, há casos muito grandes de subnotificação a ponto que para cada caso da COVID aqui em Minas registrado, nove não são registrados oficialmente. Então, a gente tem um problema que também passa pelos municípios que, às vezes, não notificam adequadamente. Inclusive, nós já denunciamos aqui várias vezes como que alguns óbitos vêm colocando a história das doenças respiratórias sem associar à morte pelo COVID. No caso de Montes Claros, nós também estamos vivendo um movimento, um momento muito agudo da COVID aqui na região do Norte de Minas. Cada dia, mais casos, mais óbitos, e o quadro vem ampliando, então, o número de contaminações por aqui. Para se ter uma ideia, nós tivemos, inclusive, com alguns pronunciamentos que já foram feitos, inclusive o Ministério Público está acompanhando, a ausência de anestésicos e sedações para tubar pacientes do COVID. Meus colegas parlamentares aqui do Norte de Minas também já falaram sobre isso, de como é ruim, provavelmente, para a equipe médica ter que entubar uma pessoa sem sedar, sem o anestésico, enfim, condenar mais ainda a dor e o sofrimento a essas pessoas que precisam de atendimento. O relaxamento do isolamento social precoce precipitado aqui em Montes Claros na nossa avaliação trouxe um grande prejuízo com o aumento de mais de 100% do número de infectados em duas semanas. Nesse ritmo, brevemente, nós vamos ter um sistema de saúde em colapso, estamos perdendo a oportunidade de aprender com os países que sofreram essa catástrofe ante nós, enfim, eu quero compartilhar com os colegas também uma denúncia que eu recebi hoje dos familiares e das pessoas em situação de privação de liberdade na cidade de Manho Mirim. Não é região 4, mas como o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente continua recebendo denúncias, notificações, pedidos de apoio e ajuda. Pelo boletim epidemiológico do município de Manho Mirim, o presídio tem 165 pessoas infectadas com o coronavírus. São relatos de uma série de violações de direitos humanos, falta de acesso à higiene, tanto pessoal quanto coletivo, a má alimentação, a falta de medicação, recebemos inclusive boletins de óbito, um preso de apenas 30 anos. O que essas mães e esposas pedem é que seja adotada a prisão domiciliar para que essas pessoas tenham dignidade no tratamento. Acho que isso é urgente, eu faço aqui um apelo ao secretário de Segurança Pública, responsável pela administração prisional, que apresente um plano de emergência que evite mais contaminação e garanta o tratamento dos detentos já infectados. E o segundo ponto, presidente, é com relação, de fato, à reforma administrativa, reforma previdenciária. Nós estamos falando de uma reforma que tomou conta das nossas discussões nas comissões, mas também no plenário. Estamos há quase três semanas debruçados sobre esse tema da reforma da Previdência e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda, a gente percebe o quanto ele acarreta a perda para os servidores do Estado. Não só perdas imediatas, mas aquelas que vão afetar não só os professores, profissionais da saúde, da segurança, inclusive com agravante. A Polícia Civil tendo um tratamento assim, covarde, em relação aos demais membros da segurança. Então, eu tenho recebido telefonema de delegados, de Polícia Civil, de agência, enfim, pedindo para a gente intervir, para não deixar que aconteça, a gente fala, essa diferenciação do Serviço de Segurança do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos falando que, infelizmente, muitos partidos que compõem essa casa estão também organizando para construir propostas alternativas que atendem as necessidades de Minas Gerais, mas também preservar os interesses dos servidores do Estado. Conseguimos uma vitória na semana passada, foi importante? Pois não? A deputada Andréa de Jesus está solicitando uma parte. Eu só vou concluir e concedo a parte da deputada Andréa de Jesus rapidinho, só para fechar esse raciocínio sobre a Previdência. Conseguimos uma vitória na semana passada, que era de retirar do texto temas relacionados à reforma administrativa, para a gente focar na reforma da Previdência, que já é muito assunto, que já é muito trabalho para a gente tratar. Nós queremos, de fato, ter tempo necessário para debater questões essenciais, como a mudança na pensão por morte, a contribuição previdenciária de inativos e a criação do MG Previo. Por isso, estou plenamente, inclusive, de acordo com o meu líder André, com o meu líder Ulisses, que tem trabalhado junto com os líderes, da gente debruçar melhor sobre a discussão de alíquota, mas dialogando principalmente com as entidades de classe e de representação. Não podemos, de fato, votar num projeto que retira direitos adquiridos há muitos anos, com muita luta. Inclusive, para ter ideia, 75% dos servidores ganham até R$ 3.000. O projeto não só aumenta a contribuição, como retira uma série de benefícios conquistados ao longo de décadas que são fundamentais. Se aprovado como está, a Minas Gerais terá a terceira maior contribuição de Previdência do país. Os servidores pagam 11%, nós vamos ficar no ranqueamento como o terceiro Estado que vai arrancar das costas dos servidores a contribuição previdenciária para equilibrar as contas desse Estado. A aposentadoria também passa a ser calculada sobre todas as contribuições, o que representa um rebaixamento do valor do benefício. Falam que quem ganha mais será descontado mais, mas quem ganha muito, descontar muito, não impacta muito na vida das pessoas. Quem ganha pouco, qualquer aumento de alíquota interfere diretamente na renda final dessas famílias. Então, nós não estamos falando só de quem ganha mais, descontar mais. Nós estamos falando de uma grande parte dos servidores que ganha pouco. Descontar de quem tem pouco impacta negativamente. Além do aumento da idade, penaliza aposentados e impulsionistas, reduzem 50% a pena a pensão por morte. Então, sabemos os graves problemas da Previdência, mas se aprovado como o governador quer e muitos aqui da Casa querem, essa reforma feita dessa forma, a toque de caixa em meio à pandemia, com certeza irá prejudicar não só o funcionalismo, mas toda a sociedade, porque será um verdadeiro desmonte do serviço público e ainda por cima precisamos de mais tempo para discutir esse tema na Casa. Então, a Assembleia deveria de fato nesse momento focar naquilo que a lei nos empurra a discutir que é alíquota e a gente deixar para a frente em outro contexto discutir os outros pontos que estão contidos no texto apresentado. Eu concedo o tempo da minha fala para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Leninha, minha parceira e de Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, as pessoas que não nos assistem. Quero colaborar com a vossa excelência dizendo da importância que nesse momento o Estado reconhecer e executar uma lei aprovada por essa Casa, notificar os casos de Covid com recorte de raça e cor é extremamente importante. Quero compartilhar aqui uma experiência que tive na semana passada e no início dessa semana acompanhando o aumento de casos nos aglomerados em Belo Horizonte. Isso também vem de encontro à necessidade da gente apresentar um plano que de fato seja eficaz no combate à pandemia. Tanto no aglomerado, no Alto Veracruz, na Pedreira Padu Lopes, o número de pessoas contaminadas vem aumentando e não é só contaminadas, as pessoas estão sendo contaminadas, passam pelo serviço de internação, pelo serviço médico e vêm a falecer. Então, esses dados por cor e raça também permite a gente entender o comportamento das pessoas que estão sendo contaminadas, o perfil epiterminológico dessas pessoas para que de fato a gente apresente uma política que seja eficaz e não só o discurso de ficar em casa. São a maioria de empregadas domésticas, garis, que continuam trabalhando. Mesmo no serviço de segurança pública, o número também de agentes penitenciários, que hoje é polícia penal, que estão sendo contaminados, também traz esse registro, essa carga desse povo que desde o processo da abolição não conseguiu ainda se colocar como cidadão plenamente numa sociedade que parece ser igualitária no tratamento de direitos humanos, mas existe um aprofundamento dos negros nessa condição e na condição de pandemia isso fica muito invisível. Deputada, eu também queria colaborar com a fala da senhora da necessidade da gente discutir a previdência, trazer esses elementos que a senhora trouxe. é muito grave saber que o governador quer aumentar o tempo de trabalho de algumas classes e a gente sabe muito bem que o aumento para as mulheres para sete anos a mais de trabalho significa justamente atingir a essa professora que hoje garante a educação dos nossos filhos, essa enfermeira que está doando a vida no combate ao Covid, está cuidando da gente, eu queria perguntar para cada um dos mineiros se eles são a favor nesse momento que essa enfermeira está cuidando de você lá no hospital, que ela não tem direito de aposentar, porque aumentar o tempo de trabalho, aumentar a contribuição, é um corte drástico no salário, na remuneração desses servidores, dessas servidoras que cuidam da família dela e de outras famílias. então, a minha fala é no sentido de colaborar com a fala da senhora e já agradeço pela parte que estaremos aí resistindo com muita sabedoria a esses cortes drásticos e perseguição às servidoras. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Só para a gente também destacar como o aumento da idade mínima, principalmente para as mulheres, penaliza ainda mais nós mulheres, que vai na conta de todas as práticas de previdência, que reconhece que a mulher deve se aposentar antes por dupla, tripla jornada de trabalho. Hoje, a idade mínima de aposentadoria é de 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. Zema quer levar para 65 anos para os servidores e 62 para as servidoras. Nós estamos, então, discutindo de como nós mulheres, nesse contexto da sociedade em que a gente realiza diversas atividades como a gente já não só tem pesquisas, mas em depoimentos e como nós mesmas, as mulheres dessa casa, sabemos das nossas jornadas, mais do que tripla e a gente ainda vê reforma que vem penalizar ainda mais a nossa condição de mulher e isso, de fato, vai contrariando o debate que a gente tem feito não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, precisa se olhar com carinho, se olhar essas diferenças que estão colocadas no texto da reforma da Previdência e mais do que isso, há de se garantir o diálogo, a boa participação das entidades de representação de classe, independente se quem está aqui representando não foi votado ou não, nós estamos falando de uma categoria, de várias categorias do serviço público, que não é só somente o trabalho que ele realiza no Estado, mas para a sociedade de modo geral, como a gente vem discutindo. Fundamental é que quando a gente fala às vezes de uma família que tem um militar ou que tem um aguentar da polícia civil, que tem um professor, nós estamos falando inclusive de famílias inteiras do serviço público e que é fundamental que a gente, mesmo com os números diretos dos vinculados ao serviço público, nós estamos falando de várias famílias que estão dependentes ou que estão na unidade familiar desses servidores. Então, independente do debate da representação aqui, eu creio que a gente deve fazer um debate de fato que envolva essas pessoas que são os legítimos representantes dessas categorias. E é isso, o parlamento é feito com essa diversidade que nós somos e devemos de fato manter o respeito à cordialidade, manter nossa posição firme de fazer uma defesa responsável dos servidores e servidoras, tentando também contribuir com a receita, com o caixa do Estado, mas não tendo somente isso como uma única saída para sairmos dessa crise. eu queria agradecer nessa tarde, eu creio que o debate segue, nós estamos aí nas comissões fazendo o debate, apresentando propostas de emenda, fazendo a defesa, mas principalmente tentando ser o interlocutores da classe dos servidores, eu sei que muitos de nós aqui têm recebido ligações de pessoas, de parentes, de amigos, pedindo atenção especial nesse momento. Uma boa tarde, muito obrigada a todos e todas e um forte abraço. muito obrigado, deputado Veninha, com a palavra do deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia e também pelas redes sociais. O tema, presidente, não podia ser outro, nós temos que falar da Covid-19 no Brasil, Minas Gerais e também da reforma que o governo Zema quer entubar na Assembleia de Minas. O primeiro ponto, presidente, que tem nos preocupado é a forma com que o governo mineiro tem lidado com a crise, com a pandemia no Estado. O governo Zema, que diz que tem identidade com o senhor Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, parece que na mesma linha desdenha dos números e dos casos que ocorrem no nosso Estado. Minas Gerais já marca mais de 1.200 mortes, são 1.200 pessoas que se perderam na luta contra a Covid, filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém. mais de 60 mil pessoas contaminadas. E, ao mesmo tempo, o governo continua veiculando propaganda institucional na imprensa, nas emissoras de rádio, especialmente aqui em Belo Horizonte, falando ainda do Minas Consciente, para que os municípios façam adesão à flexibilização, à volta da normalidade de parte dos serviços. E nós sabemos que estamos vivendo o pior momento da pandemia. Então, o governador, quando cria um programa, eu já havia denunciado isso aqui antes, e dentro do programa não assume responsabilidades concretas com o que decorre, fica muito fácil. E veja que muitos municípios que aderiram ao Minas Consciente começam a retroceder, a exemplo de que nós vimos, por exemplo, em São João do Rei, a secretária de governo, dizendo que, quando eles tinham condutas próprias estabelecidas pelo município, tinha uma situação, aderiu ao Minas Consciente, e o trem agravou. E aí, já abandonaram o Minas Consciente, vão voltar a discutir protocolos próprios, apesar de eu achar que não é momento de fazer discussão de flexibilização. Então, o Estado está dizendo também que já vai anunciar um projeto, um piloto, para falar em lockdown, fechamento total em Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, continua gastando dinheiro público com a propaganda do chamado programa Minas Consciente, do qual os municípios que aderiram começam a ter problema. diante disso tudo o que houve em Minas Gerais. O aumento da taxa de ocupação de leitos hospitalares, tanto os leitos clínicos, quanto os leitos de UTI. Aqui na Metropolitana e Belo Horizonte, já estamos falando em mais de 90% de taxa de ocupação. Enquanto isso, presidente, nós vimos aí o governo fechando praticamente a ala psiquiátrica do Hospital Galba Veloso, e no início dizia que os leitos seriam destinados para atendimento clínico à COVID. como se as pessoas, pelo momento que estamos passando de isolamento social, não precisassem de tratamento também psiquiátrico. Então, desmobiliza o hospital, fecha leitos no momento que deveriam estar sendo abertos para o enfrentamento à COVID ou então para os transtornos em decorrência da COVID. O outro ponto é o chamado hospital de campanha. Esse hospital que muitos já foram lá filmar, fotografar, divulgar nas redes sociais, como uma grande obra e ação desse governo, permanece fechado ainda no dia de hoje e já entendo aí o estrangulamento das vagas. Olha, gente, sabe que ponto que nós vamos chegar? Se medidas urgentes não forem tomadas, o médico vai ter lá um leito hospitalar e dois, três pacientes precisando e ele vai ter que fazer a escolha. Quando ele escolher quem salva, lamentavelmente vai estar escolhendo quem morre, porque não há o zelo, o cuidado e a seriedade com o assunto que a gente vem falando desde o início por parte do governo de Minas Gerais. Então, eu quero fazer esse registro para que todos saibam a nossa posição. O outro ponto é a reforma da Previdência. Gente, desde que a reforma da Previdência foi aprovada em nível federal, 20 estados já realizaram, muitos em 2019 e depois em 2020, alguns em 2020, todos fora da pandemia, antes da pandemia. O Zema espera a pandemia, momento de isolamento social, onde o trabalhador não pode fazer seus atos públicos, suas mobilizações, está permanente na Assembleia ou mesmo na cidade administrativa para passar boiada, para aprovar, para apresentar um projeto de reforma que é muito mais amplo do que somente revisão de condições previdenciárias. É uma reforma administrativa que propõe retirar direitos históricos adquiridos pelos trabalhadores, trintenário, adveb, algumas progressões, fala aí da pensão parcial, 50%, com exceto a segurança. Então, mesmo o povo da saúde, se morrer por causa do Covid, receberia 50%. Fala, gente, é uma proposta sinceramente absurda, absurda. As duras penas, os servidores, os trabalhadores ao longo dos anos foram tendo uma conquista aqui e outra ali, uma aqui e outra ali. O adveb mesmo que nós votamos, a maioria dos parlamentares que ainda estão nessa legislatura, votamos, a época do governo Pimentel, para recompor a perda que eles tiveram na época com o governo Anastasia, que acabou com a carreira e criou um subsídio, naquela época acabou também com o 5M, e fizemos essa recomposição de direito. Então, os servidores que não recebem dia, que há pouco tempo receberam o 13º, que o governo, mesmo tendo dinheiro em caixa, inicia o mês não dizendo que dia que vai conseguir pagar, o servidor, então, que passa por essa situação e a grande maioria não vai ter reajuste, nem aumento, nem revisão, nem nada, agora vai ter que aumentar a conta. O governo alega que todo mundo tem que fazer sacrifício, que sempre tem o debate fiscal por trás disso tudo. qual o sacrifício do governo de Minas Gerais? Qual o sacrifício? Da isenção de mais de 6 bilhões de reais para setores e grandes empresários no estado de Minas Gerais, como está previsto na lei de diretrizes orçamentárias? E se somar todos os benefícios fiscais, estamos falando aí de valores que podem chegar a 13 bilhões, que no início de abril, na reunião do CONFAS, o secretário do Estado de Fazenda de Minas, vota naquela reunião a favor da isenção de tributação de agrotóxico. 930 milhões o Estado deixa de receber. Então, diz para você, trabalhador, servidor, servidora, aposentado, que poderá contribuir depois que estiver aposentado, para você que ganha 1.300 reais, 1.200 reais, 1.400 reais, que teria que pagar 13%, que é a proposta que ele manda, então 14% na alíquota. Enquanto isso, os grandes empresários de Minas Gerais continuam tranquilos, tranquilos recebendo os carinhos, as benesses e as simpatias do governador, que claro, a gente sabe com quem ele se identifica, que não são os trabalhadores os mais pobres do nosso Estado. Então, alerta para isso, que além também das isenções fiscais, continua tendo todos os cargos de comissionamento. Se somar tudo na Secretaria de Educação, na Superintendência, na Secretaria do Estado de Educação, quanto que nós estamos desembolsando em comissionamento? Pior, Secretaria de Estado da Fazenda, onde já tem um dos maiores salários, salário é direito, tem que ser pago, é evidente, mas comissionamento é opção de governo. Se o governo está apertado, por que ele dá carro comissionado? Por que paga jetão em empresa? Então, o governo está fazendo suas escolhas e continua dizendo para o servidor que o sacrifício tem que ser dele, de novo. Da nossa parte, então, há muita dificuldade de votar essa reforma administrativa, ou então a PEC, da maneira que eles estão colocando. E aí, eles vão dizer o seguinte, olha, mas alguma coisa tem que ser votada, que nós temos que votar a alíquota, porque está na portaria ministerial. Pois bem, quero dar duas informações. Entrei com pedido de mandato de segurança na Justiça para o prorrogamento do prazo, para que não seja observado esse prazo, que fica aí, põe na faca no pescoço dos municípios e dos demais estados que ainda precisam fazer a reforma, e aí que não haja o prejuízo do debate. Como é que a gente ia fazer um debate de alíquota sem ouvir o servidor, sem esgotar aqui as possibilidades de discussão, votando de maneira corrida? É muito complicado. Então, presidente, se o nosso mandato de segurança for acolhido, teremos mais prazo para discutir, inclusive a alíquota. Inclusive, eu quero trazer informação que o Conselho Nacional de Regime de Previdência Social apresentou proposta para a prorrogação do prazo até 31 de dezembro. A Procuradoria da Fazenda, a Procuradoria Geral da Fazenda, vai dar o parecer. Se for favorável, nós teremos esse prazo dilatado. Então, tem essas duas possibilidades em curso. Foi um posicionamento do CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, na reunião que tem assento neste Conselho sobre os regimes previdenciários. Se a gente for derrotado nessas duas lutas, tudo bem, vai prevalecer a portaria ministerial. Eu não tenho condição de votar matéria sem ouvir os servidores, sem ouvir aqueles que serão afetados, a sua opinião, os seus representantes. Acho que todos nós deveríamos fazer isso antes de tomar uma decisão como essa. Então, presidente, naquilo que é retirada de direito, que é reforma administrativa, eu acho que a gente não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. E se sobrar ainda o debate de alíquota por imposição da portaria ministerial, sendo nós derrotados na justiça, ou então, tendo parecer recusado pela Procuradoria da Fazenda, honestamente, nós temos que debater, são com os servidores, para dizer para eles o que é que nós temos que fazer. Sabemos, então, que o governo federal já impõe alíquota mínima de 14%, mas aí a gente tem que fazer o debate do que eu chamo de redução de danos. Não é possível fazer essa discussão. Honestamente, eu acho que não era nem para ter discutido nada no momento de pandemia, um momento grave como esse, mas se no final prevalecer o imperativo da portaria ministerial, lamentavelmente, vamos fazer essa discussão, mas eu já aviso servidores e servidoras que não farei sem poder, sem desolvi-los. E outra coisa, viu, gente, vende aí o seguinte, que a reforma resolve o problema da Previdência, não resolve. Em um ano, você sabe quanto vai ser a economia aplicando a alíquota que o governo propõe? Um bi. Em dez anos, cerca de 11 bi. Sabe de quanto continuará sendo déficit? 300 bi. Agora, o impacto social, esse sim, será grande. Então, presidente, obrigado pela paciência, os colegas, quero, então, registrar aqui o nosso posicionamento nessa discussão da reforma que o Zema está enviando, querendo passar a boiada, entubar a faca no pescoço da Assembleia, e acho que o Poder Legislativo tem que estabelecer os limites. Primeiro, não vamos discutir retirado de direitos, reforma administrativa, vamos dizer para o governo que não há ambiente, não há situação, não há condição para essa discussão nesse momento. E se vencemos na justiça, se conseguimos que haja a prorrogação do prazo, que a gente também utilize todo o prazo possível para discutir a alíquota ouvindo os servidores se esse for realmente o caminho que tenhamos que seguir. No mais, obrigado e precisamos cobrar, viu? O Zema deixa de ser bonzinho dando seis bi para os empresários e querendo tomar mais um pouquinho do pobrezinho que ganha menos em Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra a deputada Celise Vaviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as colegas e os colegas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, dizerem da importância da importância, presidente, o senhor hoje, presidindo a nossa casa, dizer da importância da mesa nesse processo, da forma como a gente vem mantendo os trabalhos na casa, agradecer os nossos servidores, meus colegas servidores da Assembleia, que estão fazendo que o nosso trabalho aconteça de uma forma necessária, para que a gente atenda as questões da pandemia e faça também o nosso Estado continuar ativo. Isso é muito importante nesse momento a Assembleia ter destaque. Eu defendo que a postura da mesa é a postura mais correta que poderia ter, que poderia estar acontecendo. Sou de acordo com as decisões que a mesa tem tomado, presidente, e quero parabenizá-la em nome de toda a mesa. Viu? Aproveito para dizer também da admiração que tem pelo seu trabalho. O deputado Antônio Carlos Marantes que defende com tanta garra as questões do agronegócio, as questões da agropecuária, tudo que gere, na verdade, esse nosso Estado de Minas Gerais. A dedicação que ele tem e a forma que ele tem desses produtos. Eu queria hoje, presidente, dizer que no último dia 3, na sexta-feira, nós tivemos a primeira edição do espaço virtual para a secretária. Esse espaço é uma iniciativa do meu mandato, juntamente com o mandato da deputada Laura Serrano e com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, onde a secretária reúne cada segmento, esse foi a nossa primeira edição, nós já estamos programando já uma próxima, cada segmento, cada edição do programa, são 30 gestores, os 30 primeiros inscritos que participam e levam suas dúvidas, suas questões. Três deles são escolhidos para levar essas questões de forma, falar essas questões, apresentá-las e então a secretária responde, participa ativamente, respondendo, estando ali, a discussão podendo fluir. Então, a importância nesse momento que nós estamos discutindo exatamente a questão das aulas virtuais, do ensino à distância e a gente ouvir os gestores de como isso está funcionando, como está sendo feito, para que a gente possa aprimorar, buscar a melhoria da educação e dos alunos. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que lembrar, que o aluno não pode ficar, ser excluído do processo nesse período, mesmo estando nesse período. É claro que não é a forma ideal, é claro que não é o que a gente queria, mas é claro também que nós nunca tivemos uma pandemia e nunca tivemos que passar por esse momento. Então, estamos aí buscando a melhor forma de passar por esse momento sem que os nossos alunos sofram consequências tão graves. Então, a importância do ensino, a distância, a forma como a gente vem discutindo isso de forma aberta, eu acho importante a gente trazer isso aqui. Eu agradeço muito a secretária do Estado de Educação por ter aceitado o nosso convite de abrir esse espaço e também a colega deputada Laura Serrano que está conosco aí nessa escuta e nessa batalha para que a gente possa ouvir as questões da educação e levar respostas para todos eles. eu queria também dizer que nesse momento tão importante que a gente tenta vencer essa crise, nós apresentamos um projeto, é o projeto 2060 de 2020 que assegura as pessoas portadoras afetadas por nefropatia grave de natureza crônica sejam consideradas pessoas deficientes para toda a equiparação de benefícios e oportunidades previstas na legislação estadual. porque nós sabemos que esses doentes renais crônicos eles têm muita barreira com relação uma diferença muito grande do tratamento com relação aos outros indivíduos e que pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições para demais pessoas. Então a gente apresentou o projeto exatamente nesse momento da pandemia porque a gente lembrando desses doentes e da necessidade que eles têm de ter um tratamento diferenciado poderiam ser acolhidos na nossa sociedade. Também ainda sobre a questão da COVID a deputada Leninha falou de forma muito prudente com relação ao óbito que nós tivemos no Mãe Mirim e eu até estive com o secretário já nessa segunda-feira muito preocupada com essa questão. Mãe Mirim está passando por esse problema o presídio lá como porta de entrada para os portadores da COVID e a secretaria me garantiu que está olhando isso com muita segurança tentando resolver o problema da melhor forma possível e ficou de nos dar uma resposta sobre a condição real do óbito e sobre a segurança dos outros presos nessa situação. Com relação a mantê-los em outro regime eu acho que isso aí não depende só do secretário teríamos que ter autorizações oficiais para manter preso em regime que não foi o que ele foi condenado mas eu passo aqui que eu tive também essa preocupação então conversando com o secretário ele me garantiu que teremos resposta sobre essa situação a forma como será definitivamente resolvido né agora presidente eu queria ainda deixar aqui uma indignação eu tenho recebido e eu não me importo meu telefone presidente o senhor conhece a minha história né o meu telefone ele é o mesmo desde o tempo do Zé Henrique que foi colega do senhor aí na casa é o mesmo número as pessoas têm acesso direto a ele eu sou uma pessoa pública e esse número é público é para quem quiser utilizar só que as pessoas vêm utilizando de uma forma indevida pessoas que não são do meu ciclo não são do meu meio não são meus eleitores porque não vem lá da minha região não vem do DDD que eu tenho onde eu tenho a votação são pessoas estranhas ao meu meio e hoje eu fiquei muito indignada mas são assim mensagens repetidas iguais e a gente ignora não tem problema nenhum né porque eu sei do trabalho que eu estou fazendo as emendas que estou apresentando as emendas que estou apoiando e o diálogo que vem abrindo tanto termo para preservar direitos dos servidores eu sei do trabalho que eu faço e com muita responsabilidade mas eu quero dizer presidente que o que me deixou indignada hoje foi uma mensagem de uma pessoa de nome Sheila pelo menos é o nome que ela assinou na mensagem dizendo pasmem todos os colegas pasmem que se Jesus estivesse aí do seu lado te olhando hoje nessa assembleia você aprovaria a proposta olha lamentável a infelicidade dessa pessoa presidente eu sou uma cristã convicta cristã de fato não é cristã só de igreja no domingo não eu sou cristã de fato eu procuro viver dentro do cristianismo eu sou evangélica da igreja batista central hoje frequenta batista central ainda membro na batista desplanada de governador Valadares e como senhor também que é um cristão que eu sei igreja católica muito devota olha presidente eu sou indignada com essa pessoa e digo mais essa pessoa me afasta de certos servidores públicos porque isso não é forma de se dirigir é uma falta de respeito eu não misturo as coisas não misturo as coisas mas saiba ela e todos os mineiros todos os mineiros que ao me levantar a primeira coisa que eu faço é pedir a orientação e sabedoria ao meu senhor jesus e antes de me deitar a última coisa que eu faço é prestar contas do meu dia e pedir a ele que me sustente e durante esse meio tempo durante esse meio tempo eu tenho certeza jesus está ao meu lado segurando na minha mão eu tenho certeza e convicção disso porque eu diferente da pessoa que manda esse tipo de mensagem no meu telefone conheço a cristo conheço a cristo e sei que ele não vive para o egoísmo não vive para interesses pessoais cristo veio para a coletividade foi para isso que ele veio e outra coisa que eu quero deixar bem claro essa mesma pessoa disse não faças a ninguém o que não queres que te façam eu sou servidora pública se formos aprovar a emenda a reforma do jeito que está eu terei o maior desconto a maior alíquota de desconto no meu vencimento então não é isso sabe eu não quero para ninguém o que eu não quero para mim nós presidente representamos Minas Gerais o povo de Minas Gerais eu luto pelos servidores dentro do que é possível dentro do que é justo dentro do que é certo mas eu não desisto do meu estado não vou entregar o meu estado por mensagem nenhuma muito menos por desacato a minha fé e a minha condição enquanto pessoa humana muito obrigado presidente muito obrigado deputada com a palavra com a palavra deputado Arlen Santiago caro presidente senhoras deputadas senhores deputados povo de Minas Gerais nós queremos falar aqui hoje sobre essa verba de 250 milhões de reais que o governador Zema está recebendo através do governo Bolsonaro essa verba de 250 milhões de reais ela vem para melhorar o meio ambiente e aí foi feita a reunião nessa semana com o governador Zema com o ministro do meio ambiente alguns deputados generais dentre eles a deputada Grace Elias e a deputada Grace Elias ela acabou me ligando porque 150 milhões vão para sete parques federais que estão realmente bem largados aqui na nossa Minas Gerais e vai ser realmente muito útil muito útil então a gente fica satisfeito de que isso realmente possa ocorrer os outros 100 milhões eles terão que acontecer para saneamento básico saneamento básico ora saneamento básico inclui água que é uma grande necessidade da região do norte de Minas do Jequitinhonha e também do Vale do Bucuri precisamos realmente de muita questão de águas de bons projetos aí nós estamos buscando esses projetos por exemplo lá na Funasa onde na cidade de São João do Paraíso tem um projeto que está sendo feito para levar água para a localidade de boa sorte que só esse projeto custa 4 milhões de reais além disso através de várias pessoas vários deputados federais como o senador Carlos Viana como o deputado Fred Costa a deputada Grace Elias o senador Anastasia deputado Diego Andrade Marcelo Freitas e tantos outros esse ponto tem sido atacado frequentemente inclusive há poucos dias atrás estivemos com o vice-governador Paulo Branche o senador Carlos Viana o ministro Rogério Marinho sobrevoando o projeto de é infraestrutura lá do Grutuba lá em Nova Porteirinha onde estivemos com a prefeita Joélia com vários amigos também de Nova Porteirinha e da cidade de Janaúba e lá vão ser colocados agora 12 a 15 milhões de reais a obra deve começar ainda esse mês para que possa se trocar toda a estrutura de canais de valetas que levam a água para a irrigação por tubulações que vão evitar a grande evaporação e a grande perda lá então temos muito trabalho nessa questão realmente da água temos barragens para serem feitas no norte de Minas várias já foram feitas como a barragem do Bico da Pedra a barragem do Rio Verde Grande também a barragem do Pião lá em São João do Paraíso e agora a Copasa vai começar uma grande obra que está sendo licitada e aí temos alguns problemas da licitação que vai buscar a água do Rio São Francisco para interligar no Rio Pacuí e daí até Montes Claros resolvendo provavelmente o grande problema dessa população então junto com a deputada Grace nós vimos aí vamos trabalhar bastante para que essa verba ela será insuficiente para resolver o problema da água será também insuficiente para resolver o problema de esgoto porém tem um projeto pronto para já atender 40 cidades no norte de Minas quer dizer praticamente a metade das cidades com a questão do lixo é um projeto que foi feito lá pela Coda Norte chegou até a deputada Grace ela nos passou e vamos conversar com o pessoal da Coda Norte com o governador Zema para que esse projeto então seja o prioritário nesses 100 milhões para que a gente possa resolver esse grave problema que é o lixo que tem poluído os nossos rios e com isso a gente então poderá resolver o problema de 40 cidades ou talvez mais porque algumas serão associadas agora mesmo a cidade Botumirim nós conseguimos viabilizar para lá um caminhão compactador de lixo porque eles iam criar o lixão deles lá e aí com esse caminhão compactador eles vão levar o lixo todo dia a prefeita Naninha para Montes Claros e com isso então o lixo vai ter uma destinação correta então esses aterros sanitários essas situações aí elas poderão ser bastante melhoradas lá mesmo na cidade de Claros Poções onde nós temos o nosso prefeito Norberto que é ligado a mim ao Fred Costa e também o Adão já foi feito lá uma situação que vai ajudar bastante mas esse recurso dos 100 milhões será suficiente para esse projeto que deverá resolver mais de 60 a 70% o problema do lixo do Norte de Minas então agradecemos muito ao governador Zema ao secretário Igor Eto ao presidente Bolsonaro ao ministro do meio ambiente ao secretário do meio ambiente o Germano para que a gente realmente possa estar cuidando dessa questão desse projeto que já está pronto já aprovado com as licenças ambientais e esse recurso sendo aplicado aí ele irá resolver muito então agradeço muito a essa grande parceira a deputada Grace Elias que faz um trabalho conosco em várias cidades como Pedra Azul como Ibiaí como Medina Divisa Alegre cidades como Águas Vermelhas também Cachoeira do Pajéu e ela muito preocupada com o Norte de Minas então vai ser uma pessoa que vai poder trabalhar muito enquanto nós vamos trabalhar junto ao governador Zema com essa questão do saneamento básico através dessa questão do lixo gostaríamos também de voltar aí seu presidente pedindo para que sejam tomadas as providências porque nós entramos com requerimento há alguns dias atrás aqui na Assembleia para poder chamar a Polícia Federal o TCU o CGU Ministério Público Federal Ministério Público Estadual porque as empresas que vendem anestésicos para anestesia geral eles estão realmente sonegando esse material já não falo nem do aumento de 300 400 500 por cento não eles não estão recebendo pedidos não estão entregando o material para os hospitais e criando um grande sofrimento para toda a população que aí não está podendo fazer algumas cirurgias que necessitam cirurgias importantes como cirurgias de câncer cirurgias cardíacas e também intubação dos pacientes então eu queria muito um posicionamento dos outros membros da mesa aí do nosso presidente do vice-presidente para que realmente a Polícia Federal pudesse agir imediatamente com essa questão aí que da anestesia nós estamos vendo que tem vindo bastante dinheiro para os municípios para os estados e aí com isso nós estamos vendo então que o covidão já chegou com muita cidade já com desvio muitos estados como as suspeitas lá prendendo gente já no Rio de Janeiro também prendendo gente lá no Ceará prendendo gente também em Pernambuco e aí nós estamos vendo essa situação muito complicada então essa questão aí nós pediríamos muito a Polícia Federal que agisse imediatamente para poder regularizar aí essa situação extremamente dramática que está acontecendo como o terceiro assunto hoje eu fui acionado pelo nosso ex-prefeito lá de São João do Paraíso o carismático amigo o doutor Antônio que está extremamente preocupado nós tivemos aí uma fiscalização do Ministério do Trabalho que saiu fechando destilarias de eucalipto destilarias de produção de cachaça lá no município de São João do Paraíso fechando imediatamente quer dizer não é aquela fiscalização necessária e que chega e fala esse ponto não está certo esse ponto aqui está errado vou lhe dar 60 dias para você poder dar um jeito de resolver o seu problema e com isso os empresários que já estão vivendo pequenos empresários pequenos agricultores eles estão já com uma situação dramática quase fechando demitindo gente e aí o Ministério do Trabalho que tem os fiscais lá o seu recurso caindo todo mês lá independente de pandemia independente de alguma coisa indo lá nessa hora de pandemia para poder lacrar fechar arrasar acabar com esse pessoal parece que a luta contra a questão dos empresários dos pequenos empresários ela é uma luta que não dá tréguas é uma luta que realmente faz com que a gente fale assim que país que eles querem se matar todos os empresários como é que vão ter impostos para poder pagar os salários dessas pessoas a gente fica aí muito preocupado vamos tentar agilizar já vamos entrar em contato com o nosso deputado general Zé Silva com o senador Carlos Viana para conversar com essa questão do trabalho porque ninguém quer inibir a fiscalização não as pessoas querem fazer o certo mas precisa de ter aí um mínimo de honradez de olhar essa situação difícil que o pequeno agricultor que está lá produzindo sua cachaça que está produzindo sua folha de eucalipto lá em São João paraíso ele não pode ser tratado aí dessa maneira quer dizer é um assinte uma situação aí dessa maneira encerro aqui as minhas palavras com três assuntos extremamente importantes um trazido aí pela deputada querida Grace Elias quero mandar um abraço para ela para o seu amigo para o seu marido Pablito para que a gente realmente possa usar esse recurso na questão do lixo e a partir daí no Norte de Minas nesse projeto lá da Cota Norte e também agradecer aí o governo federal porque vai investir recursos nos parques que há mais de 16 anos olha aí quem é que estava lá há 16 anos não investiram o dinheiro em parque do meio ambiente também sobrava realmente muito pouco recurso nos governos anteriores federais porque realmente as práticas lá estão aí semelhantes a essas que nós estamos vendo aí do Covidão onde as pessoas deveriam poder cuidar aí da saúde e estamos vendo a gente presa no Rio de Janeiro no Pará lá também no Ceará uma situação muito dramática e que a população não merece não merece esse tipo de governante aqui em Minas Gerais nós estamos vendo aí o enfrentamento ao Covid os prefeitos recebendo e agora vão receber muito recurso lá em Montes Claros mesmo já foi recebido para a saúde 13 milhões e meio que estão sendo aplicados em novos hospitais da prefeitura novas UPAs lá e agora vem mais 33 milhões de reais por exemplo só para Montes Claros lá em Salinas que até hoje nunca fizeram um leito de UTI a não ser agora que as pessoas estão morrendo e tendo que ser transferidas para uma cidade menor que tem os seus leitos de UTI que é Tayobeiras é que a prefeitura depois de receber milhões 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 de reais só o Toninho Pinheiro junto com o Pierinho e eu mesmo viabilizamos mais de 10 milhões de reais nesse mandato é que vendo a população morrer não tendo mais agora onde a prefeitura se esconder através de marketing fictícios está sendo montado lá os leitos de UTI então só lá agora mais 5 milhões e 600 mil reais quer dizer tem dinheiro para poder montar os leitos enfrentar essa questão do covid aqui para Belo Horizonte vem aí 200 milhões de reais que o governo federal o presidente Bolsonaro está mandando para cá mandando para todas as cidades recursos para poder realmente enfrentar montar os leitos que sejam necessários comprar só queremos que aqui em Minas Gerais sigam o exemplo do governador Zema que tem conseguido comprar com preços justos e não tem tido ainda principalmente essas denúncias de corrupção que estão tendo lá como está tendo no Ceará no Pará e em vários outros locais 20 prefeituras já tiveram a visita da Polícia Federal e a Polícia Federal precisaria ir também o mais rápido possível nas empresas que distribuem a questão de anestesia geral então encerro a minha palavra aqui um grande abraço para todos os ministros muito obrigado muito obrigado deputado Armin Santiago agora deputado André Quintão por cinco minutos seu áudio está fechado deputado André boa tarde presidente boa tarde deputados boa tarde deputadas queria tratar mas em função do tempo vou ter aqui que escolher o assunto a questão da pandemia de fato continua nos preocupando muito uma situação crítica em Minas Gerais principalmente em relação a questão da superlotação de leitos de UTI em várias regiões então fica aqui mais uma vez o nosso alerta nossa solidariedade o nosso empenho enquanto parlamentar mas sempre lembrando que em Minas Gerais houve uma indução antecipada das regras de distanciamento e isolamento a flexibilização dessas regras ocorreu de maneira antecipada através do programa Minas Consciente infelizmente colhemos agora os frutos negativos mas é importante todos nós a sociedade os agentes públicos tomarem as providências reforçando os princípios da prevenção e da precaução e infelizmente presidente é exatamente nesse momento que a Assembleia recebeu um pacote de projetos um pacote de maldades contra os servidores e servidoras públicas tratando de questões de política remuneratória reforma administrativa reforma sindical alteração de alíquotas e também de mudanças estruturantes na previdência pública estadual cálculo de contribuição tempo de serviço idade mínima regras de transição fundos públicos e num prazo absolutamente exívo curto para a Assembleia analisar e ainda por cima chegam essas propostas sem nenhum debate prévio com as servidoras servidores e com as entidades nós discordamos frontalmente dessa atitude do governador seria importante que ele tivesse realizado o debate com as entidades e que a Assembleia tenha o tempo suficiente para analisar essas propostas nós colocamos inclusive a pré-condição de fazer o fatiamento e já conseguimos uma parte desse fatiamento retirando na Comissão de Constituição e Justiça a parte relativa à política remuneratória e também em relação às questões sindicais e administrativas o Bloco Democracia e Luta colocou isso como um ponto inicial até para iniciar o debate nas demais comissões mas esse fatiamento ainda é insuficiente não há como votar questões estruturantes da Previdência Estadual até o dia 18 de julho isso é impossível isso é incorreto isso não é justo com as servidoras e os servidores isso não atende aos princípios da democracia da responsabilidade que todos nós temos dos requisitos técnicos não é possível formular uma boa proposta de Previdência Pública em apenas 15, 20 dias então é importante que tenhamos mais tempo colocamos desde o início a necessidade do governo estadual prorrogar o prazo de alteração das alíquotas exigidos pela portaria federal que é 31 de julho nós entendemos que também alterar essas alíquotas nesse curtíssimo espaço de tempo pode levar a injustiças nós sabemos dos parâmetros federais infelizmente essa disputa perdemos no plano nacional mas dentro da margem de trabalho que podemos fazer aqui em Minas Gerais seria importante ouvir os servidores não é possível procedermos votações sem a realização de audiências públicas ainda que nesse caso da pandemia remotas é o mínimo que devemos e podemos fazer é importante que cada comissão de segurança de saúde de educação do trabalho e previdência realizem esses encontros então é muito importante que a Assembleia antes de proceder qualquer tipo de votação faça esse debate com as entidades aprofunde tecnicamente compare com o modelo adotado em outros estados nós não podemos no meio dessa grave pandemia tentarmos apressar um processo que é absolutamente complexo e polêmico então presidente fica aqui mais uma vez nosso alerta nosso apelo o nosso esforço não é adequado que votemos matérias previdenciárias até o dia 18 de julho sem nenhum tipo de debate com os principais interessados os servidores e servidoras de todos os poderes do estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado André Clinton então a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas com a hora do dia ser publicada levanta-se a reunião deputado Antônio Carlos Arantes encerrou então a reunião ordinária desta terça-feira